Já posso tirar? Pode, pode, pode tirar agora Ok Surpresa! Beijo nesse aniversário Obrigada, gente, vocês são as melhores Pessoal, ainda falta cantar os parabéns É verdade Vamos lá, pessoal, o que estamos esperando? Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida E vai, vai Oi, gente Esse foi o melhor aniversário que eu já tive Que bom, Lina Sim Tchau! 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 Tchau!